Oi e aí galera tudo bem com você gente eu espero que sim sejam aqui muitos bem-vindo galera prova aí de fogo em a fazenda 15 então já vai se inscrevendo compartilhe que os nossos vídeos Ok gente fica à vontade para comentar aí galera o público é vale dizer que terá uma chance aí de surpreender os peões já fazendo a 15 sim durante a formação da roça da terça-feira galera agora dia 31 né que é o último dia do mês é alguns poderes que é o poder da chama laranja que vai ser revelado aí né e decide por voto popular né e vai também acabar vai poder mudar aí todo o rumo do jogo né que são galera o poder da o poder aí do Lampião é esse ó letra a escolha uma pessoa da baia ela poderá ser votada durante a votação da 7 bom galera esse aqui eu não gostei muito não escolher uma pessoa a letra da baia ela poderá ser votada durante a votação da 7 nesse que eu não gostei muito não mas a letra a a letra B que digo está interessante pessoal porque ó ao final da votação você deve anular os votos de quatro peões eles deverão votar outra vez em peões diferentes exceto você bom o que está interessante aqui é a letra de número B né galera enfim a prova do Lampião que decide quem fatura os poderes da chama laranja e branca acontece galera daqui a pouquinho né E aí vai rolar aqui na tela do playplus para vocês quem você quer que vença essa prova do fazendeiro para quem vai a sua torcida aí né galera quem você quer que movimento jogo essa semana aí com o poder do Lampião gente eu quero ver o seu comentário e como sempre daqui a pouquinho voltamos com o resultado para vocês Ok a gente vem esquentando aqui e logo mais a gente atrás o resultado como de costumes aqui que a gente para quem já nos acompanha sabe como é o nosso trabalho aqui o que a gente vem esquentando aqui a prova né na introdução logo da prova e na segunda etapa a gente vem com o resultado e já falando de quem está na baia de a fazenda 15 beleza gente comenta aqui quem você quer vencedor desse Lampião aí